Olá, tudo bem? E pra você que acabou de chegar, eu sou Cíntia Lepaus. E o vídeo de hoje é pra quem gosta de compor looks com saias jeans. E pra você continuar ligado aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, de ativar o sininho pra receber as notificações. E não saia daí sem antes ver esse vídeo, porque as dicas são incríveis. E sem mais delongas, bora conferir essas dicas. Se você gosta de compor looks com saias e quer arrasar em 2021, aposte na saia jeans. Além de ser uma peça coringa que toda mulher deve ter, ela é tendência de moda e combina com diversos ambientes e estilos. Pro dia a dia, ela é muito utilizada por diferentes faixas etárias, desde mulheres jovens até aquelas com mais idade. Por isso, ela se torna uma peça fundamental, atendendo a praticamente todos os estilos. É uma peça versátil, super fácil de combinar, rendendo looks incríveis, desde os mais simples até alguns mais descolados, quando combinadas com blusas de tecidos refinados. Pra um resultado ainda mais estiloso, é só combinar com os acessórios adequados. Pra um look noite com saia jeans, você pode optar por sandalas de salto ou escarpão. Pra você arrasar no look, dê preferência a combinações com brilho ou detalhes em renda e transparência, que além de ser tendência, vai agregar charme e estilo ao visual. O jeans destroyed é uma pegada urbana do jeans rasgado que veio pra ficar. Com o ar descontraído, o look com saia jeans destroyed está super em alta e não será diferente em 2021. Existem vários tipos de destroyed, aqueles mais chamativos e outros apenas com alguns desgastes. Tem mulheres que preferem os mais discretos, principalmente as mulheres mais maduras. Já aqueles bem extravagantes, são os preferidos das mais jovens. A saia jeans cintura alta tem a proposta de ajustar na cintura e disfarçar a barriga. Por isso, se você tem uma barriguinha mais acentuada, aproveita essa tendência e se joga, porque o resultado é surpreendente. Entre ano e sai ano, a saia jeans sempre volta repaginada, apesar de ser uma peça antiga. Pra atender ao público em geral, ela se tornou uma peça versátil e atemporal. Se você quer algo bem descontraído e confortável, se joga nas saia jeans com tênis ou mesmo com uma rasteirinha. Super combina pra passeios diurnos e algumas situações como ir ao supermercado ou até mesmo ficar em casa. E por que não em determinados locais de trabalho, desde que atenda ao seu estilo e gosto pessoal. Então, é isso. Se vocês gostaram das dicas, não deixe de dar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar com as amigas nas redes sociais. Beijos e até o próximo vídeo!